Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje eu fiz uma lista com os 6 melhores chás para a nossa imunidade. A gente tem se preocupado cada vez mais em fortalecer o nosso corpo, melhorar o nosso sistema imunológico, ficar mais resistente realmente a infecções, a doenças. Então esses chás que eu vou trazer para você hoje são super especiais e eu vou te falar como que você pode incluí-los no seu dia a dia. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a gente tem diversos vídeos falando sobre outros chás, sobre alimentos que podem te ajudar a melhorar ainda mais a sua saúde. Então não deixe de conferir, aproveita e já aperta no sininho que assim você não perde nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui. Espera, o que os chás têm de tão especial que vão ajudar a melhorar o meu sistema imunológico? Gente, os chás são riquíssimos em diversos compostos bioativos, fitoquímicos e também compostos antioxidantes, que em conjunto vão otimizar a nossa saúde e melhorar o nosso sistema imunológico. A gente vai encontrar esses ingredientes, esses compostos benéficos, em outros alimentos também, em extratos, mas por que a gente fez essa listinha especial de seis chás? Porque é uma forma super simples da gente incluir esses compostos no nosso dia a dia, além de ser uma delícia, né? Aquele chazinho quentinho ou até mesmo um chá gelado pra refrescar. Quem que não gosta? Já pegou papel e caneta aí pra anotar quais são esses chás? O primeiro que eu separei pra você é a cúrcuma, também conhecido como açafrão da terra. A gente já tem diversos estudos que mostram que a curcumina, que é um desses compostos que existem ali dentro da cúrcuma, vão se relacionar com o nosso sistema imunológico. Eles vão ajudar principalmente na síntese de algumas células do nosso sistema de defesa, principalmente os linfócitos T e também os linfócitos B, que são super importantes pro nosso corpo se defender de micro-organismos. Mas não é só isso, a cúrcuma tem grandes propriedades antioxidantes e também anti-inflamatórias. A gente sabe que um corpo, quando está menos inflamado, sem excesso de radicais livres, que os antioxidantes vão contribuir pra isso, a gente tem um ambiente mais fortalecido e menos propenso a desenvolver doenças. Esse chazinho, ele é feito através de decocção. E o que isso significa? A gente precisa ferver a cúrcuma junto com a água, pra que a gente consiga tirar todos os benefícios, pegar essa curcumina que a gente falou aqui, e a gente conseguir tomar isso no chazinho. O segundo chá que eu separei pra você hoje é o chá de alho, mel e limão. Ele é muito famoso, principalmente nossas avós utilizavam. E por que essa combinação é tão especial? O limão, claro, ele é riquíssimo em vitamina C, que a gente já sabe que está bastante relacionado ao fortalecimento do nosso sistema imune. O mel, ele pode atuar como um expectorante. Então, se você está com aquela tosse, está com bastante secreção acumulada, o mel, ele pode ajudar a tirar toda essa secreção, né, a realmente expectorar. E o alho, ele é bastante conhecido por ajudar a reduzir, e também tratar ali a severidade de alguns sintomas de gripes e de resfriados. Então, inclusive, nossas avós utilizavam bastante, né. A gente pode colocar ele junto nesse chazinho com limão, com mel, né, vai somar esse benefício, e vai ficar um chazinho super gostoso, te garanto. O alho, você também precisa ferver junto com a água, pra que a gente pegue todos os compostos que tem ali dentro, mas o mel e o limão você pode acrescentar depois. O terceiro chá da nossa lista é o chá de gengibre. A gente tem, dentro do gengibre, um composto chamado de gingerol. E ele também vai ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias muito potentes. E repito aquilo que eu falei na cúrcuma. Quanto menos inflamado o nosso corpo estiver, menos propenso a desenvolver doenças a gente vai estar. A gente vai ter, sim, um sistema imunológico mais forte. O nosso corpo vai conseguir combater melhor as doenças, pra que a gente nem desenvolva. O quarto chá da nossa lista é o chá verde. Ele tem diversos fitoquímicos dentro dele, que vão atuar no nosso corpo, melhorando o nosso sistema imunológico. Mas, em especial, a gente tem a epigalocatequina, que é um composto que a gente encontra em grande quantidade nesse chá, que vai ajudar a diminuir a oxidação do nosso corpo. Ele vai atuar como um antioxidante. Aquilo que a gente comentou, quanto menos radicais livres a gente tem no corpo, melhor. Por quê? Esse excesso de radicais livres vai gerar danos nas nossas células, né? E a gente tá todos os dias produzindo esses radicais livres. A gente vai estar mais propenso a ter envelhecimento precoce, desenvolver alguns tipos de doenças. Então, quando a gente consome antioxidantes, como é o caso do chá verde, né? Que vai ter a epigalocatequina, a gente tá prevenindo tudo isso de acontecer. E o outro chá que a gente tem aqui é o chá branco. Ele vai ser da mesma planta que é feito chá verde, porém ele não passa por tantos processamentos. Ele vai ter propriedades bem similares. E o chá branco, ele tem algo de muito especial, que é o seu componente da L-teanina. Algumas pesquisas já mostram que a L-teanina vai ajudar a nos acalmar, o que, claro, contribui pro nosso sistema imunológico. A gente sabe que o manejo de estresse, né? Ele tá bastante relacionado com isso. Então, o chá branco, ele traz a L-teanina, que vai somar nesse sentido. Além de que, o chá branco, pra muitas pessoas, ele é mais fácil de tomar, né? Ele tem um sabor um pouquinho mais suave. Você pode, às vezes, misturar com alguma fruta, né? Então, quer pegar ali uma casca de laranja, uma casca de limão, fica super saboroso. E, claro, esse sabor um pouquinho mais suave. E o último chá que eu separei pra você é o chá de camomila. Ele é um dos chás mais conhecidos quando a gente fala sobre se acalmar, sobre sono, né? Melhorar a qualidade do sono. E, como eu falei, o manejo de estresse e o sono também estão super relacionados ao nosso sistema imunológico. De nada adianta a gente fazer várias coisas no nosso dia a dia e não estar dormindo bem, estar estressado. Tudo isso também compromete o nosso sistema imunológico. Mas a camomila também já apresentou propriedades antimicrobianas. Então, é uma outra característica que pode vir a somar nessa questão de imunidade. Como a gente falou bastante ao longo do vídeo, dentro desses chás, a gente tem diversos compostos bioativos que já foram muito estudados e que comprovadamente têm esses efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, que vão melhorar todo o nosso organismo e, claro, fortalecer o nosso corpo e o nosso sistema imunológico. E uma orientação bastante importante. Quando a gente quer aproveitar os benefícios realmente do chá, todos esses compostos que a gente foi conversando ao longo do vídeo, o ideal é que você não adoce o seu chá, nem com açúcar e, se você puder, também evitar os adoçantes. Porque assim a gente, às vezes, acaba perdendo algumas dessas características por mudar, né? A gente tá acrescentando mais um ingrediente que não é tão interessante assim pra nossa saúde. Mas se você precisar adoçar, pode optar por um adoçante mais natural. A gente tem o xilitol, a estévia, o eritritol, né? Que são adoçantes mais naturais e que não vão interferir tanto assim nas propriedades do seu chá. E pra gente aproveitar 100% desses compostos que a gente foi falando aqui, o ideal é que você prepare o seu chá e já tome logo em seguida. Esses compostos, eles acabam sendo muito voláteis. A gente perde eles pro meio ambiente com uma facilidade muito grande, infelizmente. Então o ideal é, você preparou o seu chazinho? No máximo ali uma hora, duas horas depois, tente tomar pra que você aproveite realmente tudo de bom que o chá pode te trazer. Você já experimentou algum desses chazinhos? Eles fazem parte da sua rotina? Escreve pra mim aqui nos comentários, vou adorar ler o que você faz aí na sua rotina. Não deixe também de curtir o vídeo, que assim eu sei que eu te ajudei e que você gostou desse conteúdo. Não esqueça de compartilhar com alguém que também pode ser ajudado com esse conteúdo. Eu espero você então nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!